Oi galera, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Cupom da Vez, pra você que tem dúvidas sobre essa plataforma, muita gente comentando. Eu vi alguns vídeos aí de algumas pessoas falando coisas que não são verdadeiras e eu quero realmente tirar suas dúvidas aqui nesse vídeo, trazer um alerta muito importante sobre o site oficial, tá? Tá tendo falsificação aí na internet com o site oficial do Cupom da Vez. E também te dar uma informação aqui pra que você não perca o seu acesso, tá bom? A plataforma do Cupom da Vez depois que você fizer o seu cadastro, então fica comigo até o final desse vídeo que é bem importante. Galera, a plataforma Cupom da Vez é sim uma plataforma de renda extra e como que funciona? Gente, eu não sei se todo mundo que caiu aqui nesse vídeo vai lembrar, mas antigamente a gente resgatava cupons em revistas e jornais. Sim, a gente fazia o resgate ali, recortava um cuponzinho que a gente encontrava e ia na loja pra ganhar desconto ou pra ganhar algum brinde. Hoje em dia, com a era digital, foi lançada essa plataforma Cupom da Vez pra gente também resgatar cupons, mas ao invés da gente ir naquela loja, né, pra poder ali ganhar desconto ou trocar por algo, a gente pode reverter o valor do cupom em dinheiro e o valor fica disponível dentro do site, da plataforma ali dentro do seu cadastro e depois você consegue transferir via Pix pra sua conta bancária. Um exemplo, se você consegue resgatar lá um cupom de 20, 30 reais, você reverte ele em dinheiro e fica lá e depois você consegue transferir como eu falei anteriormente. Aí você pode me perguntar, mas o que que as lojas, tá? Esses cupons vêm de lojas mesmo. Aí você pode me perguntar o que que as lojas ganham com isso. Gente, isso também é um meio de marketing, tá? Porque, é, às vezes você não conhece tal loja ali que te liberou aquele cupom e você viu algo dentro da plataforma ali da loja que você gostou. Quem sabe, quem te garante que você depois não vai lá nas suas redes sociais procurar por aquela loja, começar a seguir e se tornar um possível cliente. Isso tem dado muito certo pros lojistas e quem tá conseguindo resgatar esses cupons e revertendo ali em valor também tá gostando muito. Por isso que muitas pessoas estão umas comentando com as outras. Porém, gente, o pessoal vai procurar pela plataforma em locais errados, tá? Na internet tá com muito site falsificado, conheço pessoas que caíram em sites falsificados e vim também trazer esse alerta aqui pra que você fique de olho com isso, tá? Eu quero ajudar vocês com essa questão e eu vou deixar o site verdadeiro, o site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado nos primeiros comentários. É um link azul, não tem erro, clicando você se quer diretamente na plataforma oficial, tá? Galera, outra dica que é importante, como eu falei no começo do vídeo, pra vocês não perder o acesso de vocês. Quando vocês entrarem no site oficial, precisa necessariamente fazer um cadastro. Por quê? Vocês precisam receber todo o passo a passo, o seu login e a sua senha por e-mail. Então, infelizmente, se você errar o seu e-mail, consequentemente vai cair pra outra pessoa, fazendo com que você não consiga recuperar, tá? Então, quando for fazer o cadastro lá no site oficial, tenha cautela pra você não errar, principalmente o seu e-mail. Coloque um e-mail válido que normalmente você tem costume de usar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Me conta aqui, queria que você deixasse um comentário aqui me contando quanto que você tá conseguindo fazer semanalmente. Logo eu, quando iniciei com o cupom da vez, na primeira semana, eu já consegui fazer mais de 400 reais. Deu muito certo, só continua dando certo. Porém, agora eu consigo fazer um pouquinho a mais, porque eu já manjo um pouco mais da plataforma, né? A gente acaba ali ficando mais amigável da plataforma e leva menos tempo ali pra resgatar os cupons e reverter em valor, tá bom? Então, me conta aqui se você também tá conseguindo. Se ficou alguma dúvida a respeito, deixa também aqui nos comentários. Assim que possível eu quero responder vocês, tá bom? Então é isso, galera. Boa sorte aí pra vocês e até breve.